Nós aqui da corrida vai começar a corrida internacional do Santo Antônio, a corrida do Seu Luiz. É corrida raiz. Aqui a gente vai sair enfrentando o trânsito, correr 7 quilômetros. Seu Luiz está firme aqui, mais uma corrida em São Luiz. Mais uma corrida que você está participando. Graças a Deus, nós estamos aqui organizando a oitava corrida rústica, bairro Santo Antônio 2, projeto pé quente, corrida de rua Luizinho e pé de vento. Esse ano foram três, né? Não, é a segunda. Desse ano? Desse ano é a segunda. Então, vamos lá. É a corrida raiz, corrida de corredor de rua mesmo. Não é corrida de corredor Nutella não, né? Não. É pé no asfalto e pôr o povo pra comer poeira. É isso aí. A gente se vê no percurso. Essa é a corrida raiz, é a essência da corrida de rua. Domingão e todo mundo aqui na corrida do Seu Luiz. Santo Antônio? No bairro Santo Antônio. Sim, é isso. É a corrida pra encerrar o ano, mexendo esqueleto. É, mas Nutella aqui não, hein? Aqui não. Exatamente. Vamos seguir. A gente tem mais seis quilômetros pela frente. Bora, correr. Vamos lá. Estamos na metade do caminho. Corrida do Santo Antônio. Hoje é a corrida do... Sinto bastante... Era. Sinto bastante... Mas como você é fodona, você vai mais longe. Mas eu concluí a corrida. Bora, Karina. Bora. Bora, Samuel. Estou ponhando a maurão hoje, Karina. Pra mim já é uma vitória muito grande. É só metade. Quinto quilômetro. E o sol está castigando. Vou pegar uma água aqui. Pra... Hidratar um pouco. E seguir os próximos dois quilômetros e meio. Final de corrida. Chegamos. Cheguei também. Cheguei. É isso aí. Mais uma corrida. É a... Corrida do Santo Antônio. Foi uma corrida... Corrida sofrida. Muita dor. Mas cheguei. Aí, está todo mundo aqui. É a festa da corrida. É a confraternização dos corredores. Nessa corrida maravilhosa. Que é realizada aqui pelo Sr. Luiz. Parabéns, Sr. Luiz. Mais uma corrida. Foi top. Foi show o percurso. Fala aí. Bom, você completou o percurso. Boa coisa fez. E mostrou que é um corredor de rua. E eu completando minha 30ª corrida esse ano. Foram 30 corridas. Firme aqui. Vitória.